Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos fazer aqui um almocinho com a Malu, um almocinho especial que eu até falei pra vocês aí no último vídeo que eu fiz de comprinhas, que eu comprei aqui os choquinhos pra fazer então essa receita que eu comi logo que eu vim aqui a Portugal, a primeira vez que eu vim eu acabei comendo esses choquinhos e vou reproduzir mais ou menos a receita, eu não me lembro bem qual era a receita que eu comi mas eu vou reproduzir hoje uma receita que eu vi aqui na internet, achei que seria bem interessante, bem saborosa então eu vou fazer com vocês essa receita hoje é claro que antes disso nós vamos fazer aqui o nosso brinde a todos os inscritos do canal e hoje eu vou fazer aqui com vinho branco, eu sempre faço com vinho tinto mas hoje eu vou fazer com vinho branco, que é o vinho que eu vou utilizar aqui no final das contas pra marinar aqui os choquinhos então eu vou aproveitar e vou fazer meu brinde com vocês aqui com vinho branco mas o que eu gosto mais mesmo é o vinho tinto, mas hoje nós vamos fazer então aqui com esse vinho branco e gostaria também de falar que aquelas pessoas que não gostam desse tipo de vídeo sinta-se à vontade pra não assistir aqui o vídeo de almoço com a Malu porque eu faço realmente esses vídeos porque pra mim é um prazer eu gosto de cozinhar e eu gosto de estar compartilhando com vocês já desde o começo do canal, mesmo no Brasil eu acabava fazendo algumas receitas porque pra mim a culinária é um ato de amor e é um ato de amor próprio então eu gosto de fazer esse tipo de vídeo mas é claro, ninguém é obrigado a assistir mas eu sei também que tem pessoas aqui do canal que gostam desse tipo de vídeo e que apreciam aí os meus almoços que eu faço pra compartilhar com vocês mas fique bem à vontade se você não gosta desse tipo de vídeo pra não assistir e também se você gosta, eu gostaria que você deixasse um like, um comentário até pra eu saber se realmente esse tipo de vídeo está agradando ou não vocês bom, então bora lá fazer o nosso brinde aqui inicial eu desejo a todos vocês aí inscritos do canal que tenham aí sempre muita prosperidade, muita alegria no coração que nunca deixem com que as situações externas minem dentro de você a sua essência divina a sua essência de amor, a sua essência de alegria então é esse o meu brinde que eu venho fazer hoje é o desejo que eu tenho aí pra todos os meus inscritos do canal tanto os que estão aí comigo já há algum tempo como os que estão chegando agora então um brinde aí a todos nós bom gente, então bora lá fazer a receita dos choquinhos porque já são quase 11 e meia da manhã e eu já estou com fome também bora lá? bom gente, então os ingredientes que nós vamos usar pra essa receita são os choquinhos eu vou fazer apenas 4 unidades porque é só pra mim e nós vamos utilizar também camarões eu também peguei poucas unidades que também é apenas pro meu almoço nós vamos utilizar cebola salsinha alho picadinho limão pra tempero azeite nós vamos utilizar então a pimenta peri-peri e vamos utilizar também a pimenta preta moída a pimenta do reino moída pra tempero e vamos utilizar então o vinho branco pra marinar os choquinhos então bora lá agora pra nossa receita propriamente dita e vamos lá a pimenta preta moída e vamos usar o vinho branco e vamos lá e vamos lá e vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto